Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kremer e proprietária da Floricultura Florida, 19 anos. E nesse vídeo hoje vou fazer um vídeo especial, um vídeo que eu vou agradecer de coração a Lúcia Borges por me convidar para participar, entre outros canais, para divulgar o meu canal no canal dela. A Lúcia Borges, um tempo atrás, me convidou, Flávia, faz um vídeo de apresentação. E deixa eu primeiro comentar sobre ela. A Lúcia Borges é a paisagista, dona do canal Vida no Jardim, que eu vou apresentar para vocês. Se você não acompanha a Lúcia Borges, eu vou te mostrar. Aqui está a página dela. Dá para ver? Ela, gente, foi um dos canais que me inspirou a colocar conteúdos aqui de valor para que você que me acompanha e outras pessoas mais que gostam de adquirir planta, cuidar de planta e não perder suas plantas, eu dou dicas aqui no meu canal, assim como a Lúcia Borges, né? E como outros tantos, né? E aí ela foi uma das minhas musas inspiradoras para me montar esse canal, porque a gente tem conhecimento, tem a prática, mas e aquela vergonha de aparecer no vídeo? E aquela falta de atitude, né? Então, assistindo ela, assistindo umas outras pessoinhas, me deu essa... Me impulsionou, na verdade, né? Ter essa coragem de mostrar a cara e falar para você que me acompanha sobre como a gente pode manter suas plantas e flores mais bonita, mais saudável. E aí, não só eu, ela divulgou ontem, domingo, né? Ela fez assim, ó, o canal dela, ela faz vários vídeos, ela tem em torno de uns 360 vídeos, por aí, né? E ela está com um número muito mais expressivo, porque ela parece... Parece, não. Ela tem o canal desde 2014. Eu faço um ano atrás, nós estamos em 2018, eu comecei, na verdade, em 2017. Comecei um aqui, outro ali, depois uma vez por semana, e dali tomei um gosto de publicar duas vezes, terças e quintas. Então, hoje é só um agradecimento à Lúcia, ajudar também ela nesse processo de chegar a 200k, né? Que são muitos inscritos, que ela ajuda cada vez mais, que nem eu, que nem esses todos que estão aqui, para cuidar melhor de suas plantas e flores. Nada melhor do que tu ter uma dúvida e acessar no YouTube quem conhece um pouquinho mais e ajuda as outras pessoas. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!